Se se bom, bom é te ver você esta marcha é da pastilha Eu vou andar, eu vou, e eu vou andar a você Se se bom, bom é a obra ao fim da estrada Da pastilha cantar e dançar na estrada comigo e a terra Eu amo, eu ouvi sua voz na praça no concordo da estação E também quando eu compro o paquete e também não fiz trans sinês Eu ouvi uma conversa na esquina e a faça faça pra você Música 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 A CIDADE NO BRASIL